Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Provavelmente espero que você tenha visto o vídeo que eu fiz aqui sobre Precisamos Conversar sobre a Larissinha da Kendall E nesse vídeo a gente explorou um pouco sobre o assunto dos Photoshop nas fotos das Kardashians Mas assim, a gente não conseguiu explorar ele como deveria ter sido explorado Porque o tópico principal desse vídeo era sobre Tio Escaqueda o Jenner junto com a Kika Dasha quis contar pra gente nesse ensaio É por isso que em uma parte do vídeo eu falei assim E se a gente analisasse os Photoshop das Kardashians em um vídeo? Esse é o vídeo, que você clicou na capa, né? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas, gringas, xitetupam Que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter Me segue lá porque sempre, sempre, se eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá Onipresente e... É só onipresente mesmo na internet Por favor Assim, o gatilho real pra fazer esse vídeo veio Assim que eu postei o vídeo da Larissinha, a Kendall me solta Isso, o Photoshop de vídeo, né? O Vídeo Shop, não é vídeo show Em que ela está, não sei pra quê, tentando puxar uma gordurinha dela Agora, minha filha, você com todos os acessos que tu tienes Tienes que editar um vídeo? Pra quê? Pra quê? Pra comer? A bicha tem dinheiro, a bicha tem acesso a tudo E pra você ver que nem isso é o suficiente Então se você tem nóia Tira essa nóia Que para! Para! Eu me aprofundo mais nesse assunto no vídeo que tá aqui nos cards Que é justamente o falando sobre a Larissinha da Kendall Ou se você não assistiu Porém Hoje eu não vou falar só da Kendall, não Hoje eu vou falar de praticamente toda a família Exceto dois membros Que você só vai descobrir se você assistir Então vamos começar Outra foto que me engatilhou pra fazer esse vídeo Foi a foto da Coco Que ela fez pra campanha da marca de roupas dela A Good American Eu tô fazendo publi de graça pra ela O cristal canceriano lapidado em forma de lágrima Chloe Kardashian A Coco me solta esta foto com o pé deste tamanho E isso era a intenção da campanha A mão dela tá três vezes a minha E olha que minha mão é muito grande Não somente nessa foto em outro ângulo Gente, o que que é isso? Diz ela que gosta muito dessa lente Desse efeito de foto E aqui gente, não é Photoshop É só o efeito da lente Tá estranho? Demais A bicha ficou o próprio Abaipuru de calabassas É Abaipuru que fala? Abaipuru Perdão Tarsila E aí Eu já queria começar leve Com uma entradinha, né? Um belisquetezinho Que é esse Photoshop aqui Que eu até hoje não entendi a intenção Mas O cristal Pernudo Sem sal Achou que Os olhos atentos da internet Não iriam prestar atenção nisso Mas a bicha Corrigiu a alça Agora Pra que que ela corrigiu essa alça? Era por causa do cabelo do cristal sem glúten Kourtney Kardashian Eu não sei Mas Se ela quis corrigir outra coisa Eu não sei o que Deu ruim, né? Deu ruim porque a alça tá aqui E não encontra com a alça da brusa Ó As bichas são muito porca Eu fico imaginando se são elas que fazem As edições Ou se elas mandam pra alguém E aí Vem agora a parte mais bizarra Se elas mandam pra alguém Elas tem que aprovar A foto do Photoshop Gente Tem emprego pra tudo, né? Olha eu aqui, YouTube Outra foto de família Além do aniversário de Kika Dasha Foi essa Em que aqui Parece uma foto normal É a divulgação do Keeping Up A Chloe Meu Deus A Chloe tá igual um Poodle, né? Toda branquinha De renda Quase chamando aqui de Nina Nome de Poodle, né? Aí Se a gente for prestar assim atenção Temos aqui nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo Kylie Jenner Que tá de boa Mama Cris Que tá de terninho E descalça E aí Se a gente for assim Na parte menos agradável da foto Cristal sem sal Velha de Chernobyl Para no joelho dela Olha o joelho dela Que não tem A partinha do joelho Eu não sei anatomia Eu não sou obrigado As pessoas vieram me corrigir E muito obrigado Agradeço as correções Agora eu aprendi Que tem uma diferença Entre mandíbula E maxilar Mandíbula Maxilar Porém O disco do joelho Assim chamarei O Photoshop comeu Tão solto aqui Que a bicha não tem O disco do joelho E assim, né? Que perna magrela esquisita Eu também tenho as pernas magrela Mas tá estranho Porque tá igual duas salsicha E não somente Me explica O que que aconteceu No pé Do cristal sem glúten Que virou uma massa Agora Perde a mão No Photoshop E outra Essa foto Se eu não tivesse procurado Saber Eu não ia ter reparado Mas a Kika Parece Que o Photoshop Aputou Essa parte Aqui Antebraço dela Porque Enquanto ela abraça A Coco O cristal canceriano Lapidado em forma de lágrima Não dá continuação Do braço dela E Usando a técnica De medição De desenhos Se eu pegar aqui O meu dedo Ó O meu dedo E aí virar aqui Não fecha a conta O braço da Kika Termina aqui E a gente sabe Que não é assim E aí A minha suspeita É que O cristal canceriano Quis corrigir O braço Ou a cintura Quando eu era pequeno Minha mãe tem uma foto Que ela tá Belíssima Num jipe Com a calcinha De biquíni Que vem até aqui E eu pensava Tipo Nossa Que diferente Porque eu tava vendo Essa foto Nos anos 2000 Que a cintura baixa Era moda Hoje Inverteram-se os papéis Né Eu espero que a calça baixa A cintura baixa Nunca volte Por favor Ai Não Não é pra mim Assim como o mullet E aí Outra foto de família Que Gente Eu acho muito estranha Pelas minhas contas Essa foto foi tirada Entre janeiro E março De 2018 Aqui temos toda a família Fazendo um ensaio Para Calvin Klein E assim Primeiro vamos analisar A foto Porque beleza Tem a Coco Parecendo a Vênus No nascimento da Vênus O quadro lá Do Botticelli E aí depois Tem o cristal sem sal Que Tentando chamar a atenção Que é difícil No caso dela Coitada Falta o sal Ela tá correndo Toda de jeans Não entendi Kika Muito gata Como sempre Mas repara na cara Da Kika Aí temos a Courtney Lá atrás De boas E aí Temos a Kylie Que claramente Teve um Photoshop Na barriga E na cara Comendo solto Porque nessa época Até fevereiro Ela estava Buxuda Depois disso Ela teve A Stormy Então assim A Stormy nasceu No dia 1º de fevereiro De 2018 A Kylie Não abriu mão Do dinheiro Foi lá E fazer A publi Mas Durante esse ensaio Inteiro Todas as fotos A bicha Tá cobrindo a barriga Pra que que faz Então né Essa foto Pra mim Gente Eu não entendo Eu não entendo assim Qual que é o conceito Primeiro que elas estão Num celeiro E aí tem essa toalha Horrorosa No chão E aí a outra Tá tampando as peitiolas A outra Tá sem a barriga Eu acho que é o mesmo ensaio Ou é diferente Eu não sei Tá tudo muito igual aqui Aí a Khloe Tá lá Com a coberta Depois aparece a Courtney Do nada Aparece a Courtney aqui Tipo Sei lá Tô indo na cozinha Kika Ruiz Kika Darsha Com essa cara Primeiro A Kika raramente Faz o olho de sono E ela tá com o olho arregalado E também de sono Eu ainda não entendo Essa moda Do olho de sono Eu tenho o olho de sono Espero que não Mas acho que sim Porque o meu olho É meio assim O famoso olho de peixe morto Né Vamos também normalizar O olho de peixe morto Só que o olho da Kika Está Pra cá Porém de peixe morto Fora a cara da bicha Que tá assim Fotoshopadíssima Kylie Nossa pobre menina rica Está aqui segurando A toalha Pra dar um migueira A barriga Bicha Se aceita Tá de boa Mas nessa época Ela estava escondendo A gravidez Né Eu acho que ela Tava buchuda Porque até sair as fotos Planejar a campanha Requer um tempo Né Então o Photoshop Comeu solto E a cara da Kylie Também tá tipo assim A famosa foto De blogueira Né Olhando pra baixo Olha os beiços dela Ai Kylie Sou muito paga pau Eu não quero me delongar Sobre ela Não acho que Eu quero dar palco Pra ela Claro que eu faço Vídeos sobre ela É o meu ganha pão Eu tenho uma gata Pra alimentar Porém Você tá vendo Que o banheiro É todo Azulejado Engraçado Menina Chega na parte Daqui Fica Não só Borrocado Como também O rejunte Some Olha Ela usou Photoshop Pra apagar O rejunte Não foi Pra afinar A cintura Não Ô mulher Ô mulher Toma vergonha Na sua cara Paga de natural Natural de Photoshop Pronto Já dei meu surto Agora vamos Pro cristal Canceriano Lapidado Em forma de lágrima A coco Ou eu diria Também Kamala Chloe Meu Deus Coco Eu te amo Você é uma das minhas Kardachas preferidas Todas são né Eu só não gosto de uma delas E aí Coco Bicha A senhora está belíssima Eu amo essa roupa Mas Me explica por que Incucastes Com um Photoshop Nos dedos A bicha tá O próprio Demogorgon Na mão Porque ela tem aqui Se eu contar Sete dedos Eu não entendi Ai Será que ela diminuiu Ou aumentou a coxa Porque tá muito estranho E assim né A cara Eu acho que o efeito Chama airbrush Nossa Tipo assim Pintada Isso não é maquiagem A própria Geisha Nessa foto Eu acho que rolou Uma diminuição Não sei A mão do Tristan Esse dedo aqui O Tristan fez cosplay Do Lula Porque sumiu Ela borrocou Alguma coisa aqui Não sei o que Sumiu Gente Gente A cor que é a própria Smilinguida Olha o tamanho Da raba dela Tipo É desproporcional Os cambitos E a bunda Desse tamanho Será minha axila Não posso misturar Essa foto aqui também Eu custei a entender Eu custei a entender Porque tipo A bicha foi lá né Ganhar o biscoito Com o tanquinho dela Mas Sabe aquelas Aquelas coisas De circo Circo não De parque Que tem a casa Dos espelhos Que fica tudo distorcido A Coco tem na casa dela Mas Breno O que aconteceu Coco Quis engalobar A gente Engalobar É uma coisa Que só mineiros Ou belo-horizontinos Falam Eu não sei Mas ela quis Enganar a gente A porta Do nada A porta Faz uma curva O espelho Faz assim ó Ush Aqui embaixo ó No V Do vão das pernas O espelho lá atrás No fundo Também dá um V Eu não sei O que que ela quis Qual foi a intenção E aqui embaixo ó Entre o braço E a cintura A definição que tinha No espelho ó Da linha reta Que deveria ter continuado Porque é a linha da pia Deu uma borrocada Nossa Que análise hein Se gostou deixa o like Aproveita e se inscreve aí No canal também Porque tem vídeo aqui Toda semana De assuntos variados Dos famosos Tem treta Tem analisando Photoshop Tem vídeo só de rir Todos é pra rir né É pra rir em todos Mas tem uns que sabe Tem live também Se inscreve Não vai se arrepender Faz um teste De sei lá De sei lá Sete dias Se você não gostar Não desinscreve Deixa lá a inscrição Mais fácil Entendeu esse teste Outra foto Que deu o que falar Coco A pessoa que fez o tweet Falou assim Chloe Garota Isso É a foto Que ela postou No Instagram Que o olho dela Tá até meio Não tem uma linha reta ó Tá vendo Um olho tá assim ó E isso Foi a foto Gravando o depoimento Pro Keeping Up Não Aspeita Um farol né Tipo assim O brilho que tá aqui É as maquiagens de corpo Da Kika Dasha A cara da Chloe Ela tá assim ó Sorrindo Nossa Fora que tem esse Photoshop No olho Que ela adora Até na True A filha Ela coloca esse Photoshop De olho Mas a cara Ok Tem um jogo de ângulos Aqui Mas o olho dela Além de tá Desalinhado Ela puxou Chloe Fora que assim A pinta que ela tem Sumiu também né O Photoshop Comendo solto Nossa Coco Aqui também Gente Primeiro Olha o tamanho da bunda Dela novamente Ela é esmilingüida Mas Olha em cima O corpo dela E olha na reflexão Um Photoshop Muito bem feito Mas Mal executado Né Coco A carinha dela Amo Ai eu amo a Chloe Eu amo a Chloe É isso Mas Meu Deus Harmonizadíssima Ó Se a gente fosse Dividir as proporções Do rosto Testa Essa parte Boca Boca E rosto Chloe Isso na época Que ela tava Buxuda Né Chloe Mulher Bicha E eu gosto Que assim Carrega 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 No Photoshop E depois coloca Esse efeito De ruído Nas fotos Tipo assim É igual a modelo Né Fica 3 horas Na cadeira de maquiagem E depois sei lá Joga um vento Dá um Uma bagunçada No cabelo E fala Natural Naturalzíssima Bicha Ô Chloe Eu gosto Você Demais Mas se não Quer dizer Que eu vou Passar Esse pano Será que a Chloe Tá fazendo Campanha De reptiliana Porque aqui Novamente Temos O dedo bipartido Essa anomalia Eu nunca vi Mas a Chloe Precursora Né Blogueira De anomalias Não exageros No Photoshop Blogueira De anomalias Eu amo Eu amo Ela cabeluda Loura Acho que ela Devia se manter Loura Porque ela combina Ela é a famosa Namorada de pagodeiro Né E aí eu fico Me perguntando O que ela Tava querendo Arrumar aqui Será que é O rosto Porque aqui Tá Tipo assim Parece que o rosto Dela tá colado Né Muito barbizinha Que tá muito Definido aqui Às vezes ela afinou Né Ô Chloe Gente Esse aqui é bizarro Esse aqui é bizarro Porque já deu de Chloe Agora a gente vai falar Dos Photoshop da Kika Kika Dasha pegou O cristal da rosa dos ventos A norte do oeste Gente A Kika diminuiu A barriga da filha No Photoshop Ah não 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 A criança A criança tem A barriga de lombriga Sendo saudável Ou com lombriga Deixa a criança Ser criança Não se mexe com criança Não A norte Eu acho que ela Já vai crescer Tipo assim Desconstruída Entendeu Por mais que ela Goste das maquiagens E tal Espero que ela não cresça Que essas noé da Kika Porque a Kika nem come A Kika faz dieta O ano inteiro 10 mil anos de dieta Nessa foto aqui Eu já fiz isso Isso é um Photoshop Mas É só Você tirar a parte Que você não gosta Da foto Você espelha a imagem Só que a Kika Espelhou o carro E o carro Ficou distorcido Né O próprio carro do ET Mas Continua Continua No bracinho Aqui de Kika Eu acho Que foi pra Enganar o consumidor Que ia comprar Demilus da Kika Ou Shapewear A Kika Por que o chão Do nada O chão Dá um E não é distorção Do espelho Porque do outro lado Pra dar a curva Dos quadrinhos de Kika Do nada A moldura do espelho Faz um Menina O chão Aqui ó O rejunte Isso aqui é o que Um porcelanato Chique Não é distorção Do espelho Isso aqui tá Parecendo uma rede Tá ó No fundo do mar Kika Parabéns Parabéns O que as Kardashian Tem com o dedo Né Porque essa foto Chique Isso aqui é a foto Da linha de maquiagem Né Aí você dá um zoom Aqui Kika está Mãos para o alto Novinha Mãos para o alto E aqui ó Nessa parte aqui Do cabelo É um dedo Nossa Ocorreu uma magia Eu achei esse cabelo Maravilhoso Com certeza Tem um photoshop Com menos solto Aqui Não vou mostrar A minha axila Tem um photoshop Com menos solto Aqui Meu sovaco Porque Olha a curva Que aqui Dá no lombo Dela Tipo assim Ela é assim ó Ela tá na jura Não Kika Eu acho que ela Tentou reaproveitar Tipo o cabelo Que ficou bom Porque esse cabelo Deve ter dado trabalho Eu não sei Se foi photoshop Esse cabelo Ou se foi real Mas sai o dedo Né Feito porcamente Esse photoshop Chega de Kika Porque agora Vamos de Mama Kris Eu amo ver o instagram De mama Kris Porque é o instagram De mãe Ela só dá repost Nas coisas da filha Minha mãe é a mesma coisa Minha mãe segue Todos os fã clubes No instagram Fã clubes criados Para mim Eu ainda não Ai Ai gente Eu sou muito honrado De ter fã clubes Mas assim Minha cabeça não ajustou Mas sem entrar em um fã club Minha mãe tá lá comentando Lindo Eu amo minha mãe Mama Kris Minha futura mãe adotiva Me segue lá no twitter Que é esse o meu nome no twitter A bicha meteu um photoshop Aqui no bracinho O braço dela é reto Se você for olhar Tipo assim Não tem essa curva natural Que tem um músculo aqui No caso de mama Kris Não O músculo Para ela não existe Ó Tá vendo Essa curvinha aqui E aqui O da mama Kris Não tem Tem um photoshop Na cintura E assim A cara dela A própria boneca de cera Né Pronta para ir Para o madame tussou Aquele museu lá Que tem os bonecos de cera Que não tem nada a ver E não somente Eu já achava Que ela abusava muito Dessa Desse pincel na cara Mas nessa foto Com o Gordon Ramsay O Jacquin gringo Que o Jacquin já é gringo Né Mas a gente vai naturalizar ele Como brasileiro Só para assim Questões de vídeo Né Coisas de vídeo aqui Foi postada Essa foto De boa Tipo assim Ah ok Belíssima E aí O que ela fez Repostou a foto dela Deu uma suavizada Nas linhas de expressão dele Agora na cara dela Eu não sei Se isso é um filtro Que ela usa Ou se ela faz na mão Você imagina Que gracinha A mama Kris fazendo lá Esse que é meu caderninho De terapia Ela aqui Ó O óculos aqui E lá Ó aqui Ficou bom Mama Kris Ficou ruim Né A gente já viu A foto real Não Pelo amor de Deus Nossa Ela teve a pachorra De suavizar a cara dele Mama Kris Ô mãe Claro Claro que a gente Tem que falar dela Power Full lips Crystal Porridge girl Pobre menina rica Cristal beiçudo Kylie Jenner Kylie Kylie Bicha Kylie postou Essa foto No Instagram Na casa nova Dela Que também tem vídeo Aqui no canal Investigando a quarentena De Kylie Jenner Você pode clicar Aqui nos cards Do nada A borda da piscina Derrete Gente Kylie Que loucura Hein mulher Raba Check Né A curva Da raba Perfeita Cabe Metade da terra Ali Do globo terrestre Ih Kylie Ela quis puxar Ali a bunda Porque a água Também escorrega Assim ó Que ela puxou De baixo Assim sabe Pegou a coxa Ela fez isso Eu acho que Ela deu uma Deformada Também na Na raba Né Eu acho Porque gente A bunda da Kylie Começa aqui ó E a cintura Desse tamanho Não pra cima De moar Né E não Não foi o suficiente Né Porque assim Se ela posta o carrossel Ela tem que fazer O photoshop Em todas Né Ai Kylie A piscina De novo Aí já é outra Borda Né A água Tava tão forte Água mole Pedra dura Tanto bate Até que Deforma No outro lado Da piscina Você tá vendo Que a borda Faz um Dá um Uma dormida É o photoshop E aí ela tentou Corrigir a borda Só que do nada A borda Dá uma quebrada Assim ó E não continua Tá vendo E eu acho Que ela Reconstruiu A borda Também Lá atrás Para esse morro Aqui ó Na cacunda Deu Ah ela deu Sabe por que? Não existe Uma reflexão Cortada Igual essa Que tá aqui Não Do nada A reflexão Da água Corta Aqui ó Na cacunda Da Kylie Ah não Eu estudei Desenho Kylie Eu formei Design de produto Eu ficava lá Desenhei 6 períodos E você bicha Vem me fazer isso? Não Aqui não Aqui não passarás Não vem com essa narrativa Mentirosa Para cima de mim Você é fenotipicamente gostosa Mas não precisa mentir Com o photoshop Pior É que Ela pegou a orelha Da Stormy De Abano And Usou o photoshop Um photoshop Numa menina De colo Tá vendo aqui ó Que é atrás A madeira derrete Devia tá quente né Que a madeira derrete assim ó Na orelha da menina Ô Kylie É engraçado né Coloca a cabeça da menina Deste tamanho Nas festas Mas Uma orelha Que tá Dando um oi Um olá A senhora quer consertar A senhora quer corrigir Enfim É hipocrisia Gente Isso aqui é um globo De rabo Olha Primeiro né A cintura é alta E aí ela faz assim Que puxou né Você vai sentar E arreganha A calça lá em cima Nossa senhora A bunda dela Tá até dividida Para as nabigas Aqui ó A proporção Bunda Tronco E cabeça Ô Kylie Isso era uma publi Essas roupas da fashion nova As manequins São tudo Kardashian Ai gente Ô Kylie E aqui Meu Deus Não gosto da Stacey Meu santo não bate com ela A Stacey De um lado Temos as almofadas Com a listra Retinha Isso aqui era no aniversário Da Kylie Que ela foi pro Turcos e Caicos E aí menina Na almofada Atrás da Kylie Tá tudo reto E de repente A linha da almofada Faz assim ó E você achou Que ia passar Direto no raio X das plásticas Deste canal Breno Mureru Se enganou Kylie A gente te ama A gente passa um pano Mas esse pano Ela puxou aqui a barriga Ó Pra dar uma afinada No buchinho dela Ô E pra terminar Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Se você não deixou Se inscreva Do nada Do nada A Stacey A coxa dela é grossa E depois Dá uma murchada Porque atrás Olha a coxa de trás Eu não sei se ela tentou Fazer aquele vão Nossa Me dá uma gastura As mulher tem uma raba Desse tamanho As pernas finas E me inventa De querer ter vão Entre a precheca Entre uma coxa E a outra Para né Para com esses Padrões Inexistentes De corpo Aí a Stacey Achando que ninguém Ia perceber Deu uma Numa perna E a coxa lá Grossa Da frente Fica pra nós Se você tem outros Exemplos De fotos Comenta aí Porque Como eu já disse No outro vídeo Da Larissinha Da Kendall A saga Vingadores Aqui só da gente Analisando o vídeo De Photoshop Das Kardashian Isso aqui É só Uma ponta Do iceberg Do material Infinito Que elas renderam Já pra gente E se você tiver Outro exemplo Comenta aí Porque a gente Faz parte 2 Parte Sem ser só Das Kardashian Mas de outros famosos Né Madison Shops E me siga Lá no Instagram E no Twitter No Clubhouse E no TikTok Tudo Arroba Breno Moreirão Um beijo Muito obrigado Pela sua companhia Você me faz Muito bem Espero que eu tenha Nem rendido Que seja um Essa risadinha Pra você E te espero No próximo vídeo Neném